Tem uma diferença entre TDA e TDAH? Explica pra gente. Sim, tem uma diferença, assim, né? Quando a gente fala no TDA, a gente tá falando de transtorno de déficit de atenção. A gente tá tirando o H, que é a hiperatividade, né? O componente da hiperatividade, né? Tem algumas pessoas que têm só o TDA, né? Que não têm o componente hiperativo. Mas a gente, às vezes, precisa ter um cuidado em diagnosticar isso, entender isso, porque a hiperatividade, muitas vezes, principalmente na vida adulta, pode se confundir com sintomas ansiosos, né? E, às vezes, uma inquietação subjetiva, assim. Não chega a ter uma inquietação motora, física, muito importante, mas uma inquietação subjetiva, um desconforto subjetivo, mais interno, né? De uma inquietação constante, uma dificuldade de relaxar, de um relaxamento total nas horas que tem mais livres, né? Então, tem sempre uma inquietação, um componente. Então, mas voltando, né? Então, mas o TDAH seria sem essa, sem a hiperatividade. O TDAH é quando a gente tem um componente da hiperatividade. É mais comum o TDAH? É mais comum o TDAH e, quando a gente tem hiperatividade, a gente vai ter a desatenção. É quase que impossível, né? Ter só a hiperatividade sem a desatenção. Por isso que tem essa diferença, né? Mas nos critérios, assim, quando a gente vai olhar os critérios diagnósticos, né? Tem, é isso, são características da desatenção e características da hiperatividade e impulsividade, né? Que também tá bem presente também no TDAH. Pode ser melhor.